Ele chama a atenção por onde passa. O triciclo do vereador André Henrique da Silva ganhou a cara do apelido dele. O Tigrão Móvel, de acordo com o parlamentar, tem um único objetivo. A gente está sabendo que está faltando passarela nos anelviários, a gente está vendo que precisa, a cidade está carente. Eu estou muito preocupado com isso e estou dando muito rostinho a bater nos bairros. Então eu vou visitar cor para cor para as pessoas, procurar saber os problemas, principalmente dos mato alto, dos buracos nos bairros. Procurar saber os postinhos de saúde. Saber que eu estou fazendo vidoria com ele, indo nas escolas. Eu estou indo escola em escola, nas creches, estou indo nos postinhos de saúde. Então é importante gastar o meu dinheiro, o meu combustível, para não dar polêmica. A ideia surgiu depois de uma polêmica. O vereador usou o carro da Câmara para ir até um evento em Pirassununga. O assunto foi alvo de uma investigação interna, para saber se o encontro na cidade vizinha foi ou não partidário, o que é proibido. A Câmara não encontrou irregularidades no uso do veículo, mas mesmo assim, o vereador decidiu agir por conta e fez as modificações no triciclo. Só o veículo em si, sem a mão de obra, com a matéria, ficou 30 mil. Mais com essa adaptação? Mais com a adaptação, aí ele está beirando uns 50 mil reais já. Mas a novidade também já tem gerado polêmica. É que o veículo estaria sendo usado sem a documentação adequada. Tigrão explicou. Diz que o triciclo ficou pronto há apenas 10 dias. Ele apresentou este laudo do Detran, que mostra as alterações no documento. A cor do veículo será alterada de preta para a cor fantasia. A placa também já foi instalada. O vereador garante que agora pode circular livremente. Ele ficou pronto no domingo passado e deu tempo de eu regularizar tudo para passar para o meu nome, tudo certinho. Mas no 7 de setembro ainda você não tinha recebido a documentação que ele estava regularizado? Tinha documentação já. E ontem que eu fui passar o que? O veículo de cor predominante, que é a cor fantasia. Entendeu? Ontem porque é um prazo que eles dão entre 72 horas. Mas já estava o documento em mão, já tinha tudo na mão. Tenho carta, tenho documento, tudo prontinho. André Henrique da Silva já é conhecido pelas extravagâncias. No início do mandato, ele anunciou que faria mudanças na decoração do gabinete, no valor de 20 mil reais. Depois da repercussão negativa, ele desistiu da ideia. Tigrão reconhece que tem ideias excêntricas e justifica as ações, dizendo que foi justamente esse lado criativo que o elegeu. Eu fico mais preocupado que quando eu andava de bicicletinha, de super-herói para a cidade, eu não incomodava as pessoas. Agora que eu se tornei uma pessoa pública, um vereador, eu acho que alguém quer minha cadeira. Para mim, isso se chama perseguição política.